A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outro dia um cabeludo falou Não importa os motivos da guerra A paz ainda é mais importante Esta frase vive nos cabelos encaracolados Das cucas maravilhosas Mas se perdeu no labirinto dos pensamentos Poluídos pela falta de amor Muita gente não ouviu porque não quis ouvir Eles estão surdos Tanta gente se esqueceu Que o amor só traz o bem E a covardia é surda E só houve o que convém Meu amigo, volte logo Vem olhar pelo meu corpo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Um dia o ar se encheu de amor E em todo o seu esplendor As vozes cantaram Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas E chegou ao universo E uma estrela brilhou Mostrando o caminho Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens de boa vontade Tanta gente se afastou Do caminho que é de luz Pouca gente se lembrou Da mensagem cá na cruz Mas meu amigo, volte logo Vem olhar pelo meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo O amor é importante Muita gente não ouviu porque não quis ouvir Eles estão surdos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos